Eu sou o homem mais rápido do mundo. Meu poder não se limita à velocidade. Eu também posso me teletransportar. Até onde eu consigo teleportar? Eu acho... Até lá! Mas, acima de tudo, eu sou um domador de bestias. Aaaaa! Eu posso fazer uma evocação de pedra? Sim! Vou ver se isso funcionar. Dica lá! E vem, que não esquece! Eu sou Marcelo, e eu sou o Super Evo. Eu sou o Super Evo. Eu sou o Super Evo.